A perca, ela é necessária, porque sem a perca você não aprende a ganhar, entendeu? A gente só aprende a dar valor pras coisas quando a gente perde. A gente só aprende a amar de verdade quando a gente perde o amor da nossa vida. A gente aprende a gostar de alguém quando essa pessoa vai embora.